...exato momento, com Diogo Felipe Cruxen, professor do curso livre de desenho e diretor da Autons Cursos. Ele, iniciando aqui, para você que sintonizou agora, para você que está conectando agora conosco, iniciou os primeiros passos da sua vida profissional e uma coisa que me chamou a atenção, Diogo, que toda pessoa, quando ela vai em busca de descobrir o seu profissionalismo, o que ela tem habilidade em fazer, automaticamente é o próprio Deus que dá a abertura de uma fresca para que a pessoa possa exatamente dar os seus primeiros passos. Da maneira que você foi explanando o seu início profissional, deu para perceber que uma coisa foi ajudando a outra. Da forma que você foi se predispondo em ajudar as pessoas, automaticamente as portas foram escancaradas para facilitar a sua maneira de proceder. Eu dou os parabéns a você, porque você, de fato, entendeu a mensagem que Deus enviou para você. Você é um instrumento de Deus. Você recebeu a habilidade de ser um profissional, mas você não escondeu contigo. Você procurou jogar para fora ajudando as pessoas. E isso me deixa bastante feliz. Acredito que o nosso ouvinte está antenado, prestando atenção nas suas explicações. Bem, como nós já perguntamos a você como iniciou sua carreira como professor, agora eu pergunto para você, Diogo. E no desenho, desde quando na realidade você vem tendo essa habilidade? Você percebeu que Deus te deu esse dom e você está aproveitando da oportunidade, desta sua habilidade? Olha, o desenho é uma coisa muito remota. Realmente, eu sempre gostei de desenhar. Muito antes de eu fazer meu primeiro curso num ateliê, que foi o ateliê da Alice Vilena, uma ótima, excelente professora. Ela teve aula com o tal Segunda, que foi um mestre oriental que tem até hoje, se não me engano, a família mantém o instituto dele em Campo Limpo Paulista. A partir dela é que eu peguei realmente as técnicas, todo o embasamento prático necessário para desenhar. Porém, há muito tempo atrás, muito antes disso, realmente quando eu era criança, eu já esboçava muito dessa vontade de desenhar. E é curioso também que eu noto que as mães que procuram um curso de desenho chegam já falando exatamente isso. A criança não fez um curso, nunca realmente aprendeu a mais do que teria para ir na escola, mas ele já demonstra um total interesse. Digo, inclusive, que o desenho está muito ligado à vontade. Talvez ele seja o principal combustível, a vontade de desenhar. Ou seja, a paciência que você tem para parar na frente de uma folha branca e se deparar com os seus desafios, os desafios da mão. Saber controlar a mão e direcionar para onde você quer. E tem um detalhe também, da forma que você está dizendo, de que nos deixa uma mensagem. O interesse de quem vai ensinar depende também muito de quem quer aprender, não é verdade? Ah, com certeza. Na realidade, Lucas, eu justamente procurei propiciar um curso livre em ateliê por causa dessa liberdade. Então, quando você está dentro de uma escola, até dentro de uma universidade, você tem uma série de rituais a seguir. Você tem um sistema de ensino a seguir, você tem cartilha, apostilha. E não sei, será que revisam isso em quanto tempo? A gente não sabe se o nosso método está indo no caminho correto. O que eu sei é que eu gosto de pesquisar nessa área e realmente notei que existe, há um método mais voltado à tradição, mais voltado aos clássicos. Ou seja, uma busca com as referências da arte, da história da arte, muitas vezes é o que propicia que a gente possa ensinar e aprender o desenho, a pintura, ou qualquer tipo de arte. É olhando para o passado. Qual é exatamente a melhor faixa de idade para você levar os seus conhecimentos ao seu aluno? Que ele tenha facilidade de absorver? Olha, o que eu já notei, as crianças começam a desenhar muito cedo. Só que existe um período que eu acredito de ser muito mais fértil e também está ligado ao período de memorização. É o período mais eloquente mesmo da criança, que seria a partir dos seis, sete anos. Cada criança é diferente, cada uma esboça a sua facilidade em uma data diferente. Não é muito rigoroso, mas ficaria aí por volta dos seis, sete, oito anos, onde a criança realmente ela demonstra que ela tem um, como que eu posso dizer, um crivo. Ou seja, ela consegue se transportar, se focalizar, se focar numa atividade. E realmente desenvolver, utilizando melhor a memória e o próprio dom que ela já tem. Porque com certeza, para eu ensinar a criança a partir dessa idade, mas ela já mostrava isso, já mostrava toda a aptidão antes, isso sem dúvida. E influencia o bate-papo do professor com os pais da criança para que o professor tenha mais aproximação ao aluno? Ah, sim. Isso é uma questão fundamental que você está falando, Lucas, porque o que acontece? O que eu noto é assim, a criança vai para um curso, e o curso tem toda uma metodologia. Por exemplo, o meu curso, por exemplo, ele não é voltado apenas para a criança, ele é para o público adulto. E aí, indeterminadamente, qualquer que seja a idade que a pessoa tenha vontade de aprender, ela pode ir lá. A partir dessa idade, dos sete, sete anos mais ou menos. Agora, a questão do pai, nessa hora, ele é muito importante porque a criança ela vem com o seu... Ao mesmo tempo que é bom, é positivo essa fase para aprender, ele também, ele fica muito criterioso no sentido de fazer escolhas, de não quero isso, mas quero aquilo, né? Então, essa idade dos oito anos, inclusive os pais sabem que é difícil, né? É uma idade um pouquinho mais complicada, que é a adolescência da juventude, né? Mas ali, ele tem esse ponto negativo, onde o professor apresenta o método, e ele tem as atividades para seguir esse método, e essa evolução que ele espera da criança. Por mais que ela tenha mais ou menos facilidade. Mas, às vezes, o tema acaba sendo um empecilho. A criança, a gente tem que se adequar muito a ela. Ela quer o roteiro dos quadrinhos, ela quer... Hoje em dia, as crianças, eu que eu reparo, elas não querem nem o roteiro do quadrinho. Ela quer o filme, ela quer a imagem do filme. Porque o quadrinho já é muito velho, muito antigo e ultrapassado. Não conhece o uniforme do Homem-Aranha, dos quadrinhos. Ele quer saber o que acontece com o Homem-Aranha daqui para frente, né? Então, como eles têm essa carga de artista, querendo ou não, a tecnologia colabora muito para isso. Então, a gente tem que seguir, né? Mas eu tenho tido muito sucesso, acredito. Eu tenho mães muito felizes em relação a isso. Mas eu sempre tento explicar para aqueles mais criteriosos, né? Que precisam de uma... Às vezes, alguns precisam de uma explicação maior. Para o professor, olha, é necessário para você, né? Vai ser importante para você esse e esse tal passo. Mas, às vezes, muitas das vezes, a gente usa o próprio tema que ele gosta para direcionar e fazer aquilo que a gente acredita que ele já está capaz de trabalhar. Eu percebo, Diogo Felipe Kruschen, professor do curso livre de desenho e diretor da Ontons Cursos. Eu percebo em você a sua paciência, a sua calma, até para dar as explicações sobre o curso, sobre a sua maneira de passar para o seu aluno. Você já nasceu, professor, para mim. Já nasceu. Que bom que você reconhece. Porque você está fazendo sim... Deve ser um ponto positivo. ...sofruindo bastante do dom que você recebeu de Deus. Eu só te faço uma pergunta aqui. A criança, por exemplo, ela resolve interceptar aquele curso que ela está sendo ministrado por você. Você tenta convencê-la ou deixa ela à vontade de livre escolha para ela usar um outro tipo de procedimento? Esse assunto que você entrou, Lucas, é justamente a minha pesquisa hoje. Eu escrevo um artigo longo, que pode se transformar, inclusive, em livro futuramente, que é justamente a respeito dos métodos. Hoje nós temos uma divisão disciplinar, eu posso dizer, entre os métodos mais intuitivos e mais espontâneos e, do outro lado, métodos mais estudados e analíticos, que eles chamam. Ou seja, o método analítico é mais geométrico. Ele busca... Esse método é fácil, só para quem está ouvindo entender, esses moldes que geralmente você encontra num guia prático de desenho, onde começa uma cabeça com círculo, o corpo com formas geométricas, toda essa abstração, ela se torna mais analítica. E parece-me, pelo que eu venho estudando, através de livros e a própria experiência nas aulas, é que existem pessoas com predisposições mais analíticas, ou seja, se eu dou aula hoje para engenheiro de formação, arquiteto, eles precisam dessa abstração mais geometrizada. Enquanto que existem crianças ou jovens, independente disso realmente da idade, acho que é mais o tipo de personalidade, eles precisam de um método mais espontâneo, e existe esse método espontâneo. Pouco se fala sobre esse método mais intuitivo, que é justamente às vezes de você aprender e desenhar pela via inversa. Você desenha pela sombra, você pode desenhar pelo vazio dos espaços. Um livro muito importante que fala sobre isso é da Betty Edwards, desenhando com o lado direito do cérebro. Ali, ela apresenta bastante métodos e atividades que instigam essa parte mais intuitiva da nossa percepção. É lógico que, o que eu percebo, você pode alinhar e você pode trabalhar com os dois tipos, com o mesmo aluno. Porém, isso vai depender do tipo de progressão, do tipo de desenvolvimento que ele está. Um momento, às vezes, requer uma atividade mais intuitiva, outro momento, ele requer realmente as predisposições das proporções. Você tem a proporção do rosto, você precisa saber em quantas partes você pode dividir um rosto na hora de desenhar. E isso tudo são estudos que já estão prontos, que é o que eu chamo dos métodos analíticos. Mas, basicamente, eu gosto muito de trabalhar com esses métodos e eu sinto bastante sucesso ao aplicá-los. Perfeito. A sua rádio, X-Play Web, está apresentando o jornal ZN Mais Notícias com o apoio do ZN Jornal, do nosso companheiro Beto, apresentando a entrevista com o Diogo Felipe Kluschen, professor do curso Livre de Desenho e diretor da Ontons Cursos. Estamos aqui, agraciados pela sua presença em nossos estúdios. Acreditamos que os nossos ouvintes, os sintonizadores, os nossos acompanhantes pelo Facebook, estejam, assim, felizes, porque está tendo, assim, uma ampla informação, orientação, aquela explanação que o nosso professor Diogo Felipe Kluschen está dentro do jornal. E, com certeza, esperamos que você esteja fazendo um bom proveito. Nós vamos dar uma pausa num rápido intervalo, às 18 horas e 40 minutos. E, com certeza, voltaremos após as nossas mensagens comerciais, agradecendo mais uma vez ao professor Diogo Felipe Kluschen, professor do curso Livre de Desenho e diretor da Ontons Cursos, aqui, nos nossos estúdios, no GN Jornal, para que possamos levar aos senhores a melhor informação. Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal. Feliz Ano Novo a todos. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Precisamos, né? Agradecer a presença do Diogo. O Diogo é um rapaz que já trabalha conosco aí há uns sete anos. E uma pessoa muito dedicada. Eu acompanho ele fazendo as aulas com os alunos, né? É diferenciado o trabalho. O amor que ele tem e a dedicação e a paciência em ensinar, né? Queria eu ter o dom de aprender a desenhar. É, mas eu percebi tão logo que ele iniciou aqui a sua maneira de expressar sobre o seu profissionalismo. Nos deu, assim, uma segurança tamanha pela sua calma. Se ele tem essa calma falando aqui, imagina com os alunos dele. Sim, é fazer o que gosta, né? Exatamente. Ele é uma pessoa que faz o que gosta. Deixa eu mandar um abraço para a nossa amiga Júlia Pomerinskas, prima do nosso amigo Diogo, está no Canadá assistindo a gente. Um abraço, Júlia. Um beijão especial para você, Juliano. Muito obrigado aí pelo prestígio ao nosso jornal. Então, meu empresário, você quer formular alguma pergunta ou nós sigamos aqui essas orientações? Eu vou fazer umas perguntas que eu acho que o povo já fica imaginando, né? De onde veio o nome da tua empresa, Ontos? Explica para o pessoal aí, Diogo. Isso eu já imaginava que vocês iriam perguntar. Ontos é uma palavra de origem grega e ela significa ser. Pela minha proximidade e o meu gosto pela filosofia, existe uma disciplina que se chama ontologia, que é o conhecimento do ser. O ser, só para dar uma prévia aqui, não muito filosófica, mas é o ser, é tudo que é manifesto, né? Tudo que é existente. E realmente essa palavra, ela parece ser a parte mais séria de toda filosofia, é a ontologia. Inclusive uma das partes onde alguns filósofos não conseguem nem adentrar muito, né? Deixam de lado essa parte aí de tão complexa que é. Mas a gente tem a tradição do Aristóteles e outros aí que inauguraram e realmente começaram essas discussões importantíssimas, né? E como o paralelo que eu traço é mais ou menos isso, que o desenho também pode ser essa criação de seres, seres da nossa imaginação. E o desenho também, eu acho que ele mexe muito com o sentimento da pessoa, né? Mexe demasiadamente com o sentimento da pessoa. E isso faz com que a pessoa acaba... São pessoas... Eu acredito que são pessoas que menos falam, mas elas acabam se extravasando através do desenho. Sim, com certeza. Inclusive existe uma discussão séria, né? Na estética, filosofia da arte, que é justamente isso. A arte, um dos atributos, não que ela só faça isso, né? Mas um dos atributos da arte é a expressão, né? Então toda manifestação, inclusive o desenho, ela é de expressão, com certeza. Perfeito. Nós estamos aqui no ZN Mais Notícias pela sua X-Play Web Rádio com a presença hoje do entrevistado Diogo Felipe Kruschen, professor do curso livre de desenho e diretor da Ontons Cursos, dando assim esta facilidade, trazendo para nós, nos dando uma aula dentro dos nossos estúdios e sendo repassado aos nossos ouvintes, que com certeza estão agradabilíssimos, né? Com a presença e com a explanação do Diogo Felipe Kruschen. Vamos lá. É necessário ter talento para desenhar? Isso é uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem, né? Geralmente, o que a gente ouve? Ah, eu não tenho paciência nenhuma. Já tentei, não faz, não vai. É alguma coisa que, por um lado, a gente ouve de pessoas que realmente não parecem ter uma predisposição para isso. Mas em outras que falam assim, eu gosto, sempre gostei de desenhar, mas por algum motivo, parei, né? No livro mencionado da Beth Edwards, uma norte-americana, artista e pedagoga, ela explica que se você começa a desenhar, e geralmente no período da escola, você desenha por causa das próprias atividades, principalmente nos oito anos, até uns dez anos, então você vai desenvolver o seu desenho até dez anos. Se você para e só volta a desenhar com quarenta, você vai continuar desenhando como uma criança de dez anos. Então, realmente, aquilo não foi desenvolvido, né? E é uma coisa, então, que precisa ser fortalecida, o músculo que precisa ser exercitado, né? Agora, é lógico, está muito próximo aí, acho que dá vontade, né? A vontade, como eu falei anteriormente, é um pré-requisito, é o combustível para se desenhar. O talento, eu costumo dizer o seguinte, uma comparação que eu faço, porque o talento, muitas vezes, a pessoa, quando ela já está com uma certa idade, ela fala, nunca fiz isso até hoje, então eu não vou mais fazer. Mas existe uma coisa muito interessante. A gente pode pegar um exemplo da própria história da arte, né? Se você pegar um Mozart, que desde criança, né, sempre tocou piano, o pai já ensinou que era um violinista, né? E, então, esse talento já fervilhava desde os primeiros anos de vida, você tem também, por outro lado, que foi um gênio, né, inegavelmente, mas tem, por outro lado, um outro gênio que teve um percurso totalmente diferente, por exemplo, um Van Gogh, né? Um pintor que ficou trilhando diversos caminhos como pastor, como diversos trabalhos, e ele foi descobrir essa missão, que realmente ele tomou como missão, quando ele descobriu, de pintor, né? Um trabalho que durou aí, também não viveu muito, então durou cerca de 10 anos, e os últimos 5, 3 anos de vida é onde ele mais produziu, né? E tem aí o legado da história da arte pra gente. Perfeito! Bem explicado, bem detalhado a sua forma de passar para o nosso ouvinte, e está aqui dando, nos dando assim uma aula, né, Roberto? Nos dando uma aula perfeita, né? O Diogo, além de ensinar o desenho, ele ensina sobre a história da arte, né? É a história da arte. É uma coisa que é diferenciada dentro dos cursos, né, de desenho. Normalmente a pessoa vai ali pro manual pra ver o dom da pessoa, passa, ele não, ele além, enquanto a pessoa tá desenhando, eu já presenciei isso, ele tá dando aula sobre arte pra pessoa, sobre arte antiga, né? E tudo que faz parte dela, eu aprecio ver o trabalho dele. Agora, uma pergunta que eu quero fazer ao professor Diogo Felipe Crucem, do curso de Livre de Desenho e diretor da Untons Cursos. Quando você está numa sala de aula, ministrando o seu curso, eis que de repente você depara com algum aluno seu, que lhe pega de surpresa, lhe fazendo uma pergunta que às vezes se surpreende, aliás, te surpreende, fazendo a pergunta pela idade que tem. Você consegue exatamente ter aquela habilidade de explicar pra ele, para que ele possa entender com facilidade? Ou você procura exatamente deixar no momento oportuno pra explicar com ele pessoalmente? É, existem essas duas situações, né? É lógico que existem perguntas de crianças, ou até de adultos, mas até as crianças fazem perguntas que a gente não sabe nem responder na hora, né? Eu teria que pesquisar, mas isso tá, uma das responsabilidades de um professor é de realmente ser honesto e falar, não, realmente isso eu não sei, né? E trago na próxima aula pra gente discutir, né? Sem dúvida alguma. Agora, existe também a questão do aluno perguntar antes da hora, e a gente mostrar que não, pera, a gente vai ter, teremos um momento oportuno pra isso. Sim, ele provocou ali uma antecipação, né? Isso te pega de surpresa também. Ah sim, claro, sem dúvida, porque por mais que a gente tenha o gosto e queira passar na hora, naquele momento, isso não vai ser muito funcional, né? E vai acabar atrapalhando e rodando as coisas. Perfeito. Agora, eu te faço uma outra pergunta, quais os benefícios para quem faz o seu curso? Eu não sei se você já, em algum trecho, chegou a dar uma explicação sobre, mas qual é o benefício que a pessoa acaba fazendo esse curso, qual o benefício que ela traz para ela? Eu costumo dizer o seguinte, até pelo que eu falei a respeito do nome do meu ateliê, que é Ontus, essa questão da projeção. O desenho tem um poder, a gente poderia dizer um poder adâmico. Então, Adão, ele deu um nome pra tudo, pra todos os seres da natureza. No desenho, você tem essa possibilidade, eu digo o desenho como um primeiro, uma primeira manifestação artística visual, né? Porque seja um escultor ou um pintor, ele, na hora de planejar, ele desenha, né? Então, o desenho, ele tem esse poder de projeção das ideias, né? Eu acredito que se a pessoa conseguir fazer esse paralelo, né? A questão também de conseguir se focalizar, né? A questão da concentração no momento do desenho. Eu percebo que a pessoa, quando ela tem esse dom de se fechar pra resolver uma situação do desenho, né? Ela poderia, por exemplo, ingressar, passar essa mesma, essa mesma, como é que eu posso dizer, esse mesmo talento, né? E predisposição na frente de um livro, na frente, pra estudar qualquer tipo de coisa que seja, né? Então, os benefícios, é lógico que isso é uma coisa que eu luto também pra passar. Porque uma coisa é o que o Beto falou, uma coisa é você ensinar desenho, outra coisa é você fazer a pessoa trazer o desenho, levar o desenho pra outros segmentos da vida, né? Porque realmente, pra tudo que você aprende, né? As ciências, elas são interligadas. Então, a ciência do desenho tem também a sua importância, né? Então, basta, depende também de quem ensina, despertar isso dentro do aluno. Perfeito. O Diogo, deixa eu cortar um minutinho. Tem duas perguntas aqui. O Elísio Jacinto Mariano, o talento é um aperfeiçoamento do dom? Pode ser. Boa pergunta, né? Não sei se é porque ele ouviu aí que eu fiz teologia. E ele mencionou isso, e ele fez essa pergunta. O dom, pelo que eu entendo, né? É uma questão muito mais nata do ser, né? Ou seja, você já vem com esse dom, e eu acredito realmente que o talento é essa progressão, esse trabalho em cima do dom, né? Porque o dom, ele é muito mais espiritual do que um próprio talento, né? Se a gente parar pra analisar, o dom, ele te mostra, né? Aparece na vida, no decorrer da sua vida, como sinais, né? Então, a partir desses sinais, você vai sendo direcionado, né? A realmente responder e a corresponder com esse talento, né? Então, realmente, eu acredito que o talento tá muito pra pré-disposição. Agora, o dom, o dom realmente tá muito mais pra missão, né? Perfeito. Foi como exatamente aconteceu com você. Então, logo, teve os primeiros passos na sua vida profissional. Você foi tendo aquela oportunidade, foi ampliando cada vez mais os seus conhecimentos. E ali, é uma espécie de uma estrada que foi se alargando, alargando, e você chegou aonde você está. Hoje, é respeitado, ele é observado, ele é aplaudido como um grande professor de desenho. E isso, pra nós aqui, é um momento muito importante, tendo a oportunidade em entrevistá-lo. Uma pergunta, o que o aluno pode levar do que aprende nas suas aulas para a sua vida pessoal? Eu acredito que é bem isso daí, essa correlação entre as ciências, né? Eu acho que qualquer tipo de estudo, né? Existe um senhor que fez uma série de palestras, é o Luiz Piazzi, né? Ele é falecido hoje, infelizmente, né? Há pouco tempo atrás, ele fez um circuito, um turnê de palestras, e ele explicava o seguinte, né? Uma coisa que, às vezes, o brasileiro também não consegue entender pela própria grafia, né? O estudar tem uma grande diferença da ação de ir à aula, de assistir uma aula. Ou seja, estudar não é ir à aula, é uma coisa diferente. Então, ele explica que é o seguinte, assistir aula é, em primeiro lugar, passivo e coletivo. Passivo porque você ouve o professor, e você está, e você pode, o professor pode ensinar para uma ou mais pessoas. Agora, estudar, ele deve ser ativo e individual, né? E, porque, não se faz, não se faz grupo de estudos, como costumam dizer, isso daí não existe, tá? Realmente, para você estudar, você tem que ler, você tem que escrever da sua forma, ou seja, filtrar aquilo que você leu em termos de texto, textual, dissertação, em palavras-chave mais abstratas, porque aí sim você memoriza. Então, ele diz, ele, realmente, ele bateu nessa tecla de que a memorização acontece no ato de estudar, no ato ativo, né? E individual, ou seja, isso é uma coisa também muito cara, né? É difícil você acreditar que as pessoas vão conseguir hoje ficar sozinha, né? Se focar ali, se focar num livro e realmente botar para valer ali, ao invés de se, às vezes, se distrair com um celular, com um computador. A sua rádio X-Plane está apresentando o seu jornal ZN Mais Notícias, pelas suas ondas mágicas, pelo Facebook, com o apoio do jornal ZN, o nosso empresário Roberto está conosco aqui e nos dando, assim, um total apoio, um total respaldo para que possamos fazer a apresentação e, a mais, com a presença do professor Diogo Felipe Klusen, do curso livre de desenho e diretor da Ontons Cursos. São, precisamente, 19 horas e 16 minutos. Teremos, aí, registrada a presença do nosso diretor Tato, né? E fazendo uma visita a nós aqui. Muito obrigado, aí. E queremos, também, aproveitar o incêndio de transmitir a você as melhores notícias de boas entradas de ano novo, bom início, que tudo seja, realmente, como você espera. E tenha certeza de que o plano válido, verdadeiramente, é o de Deus. E está tudo bem preparado para você e toda a sua família. Deus abençoe. Muito obrigado a você por ter escancarado as portas no estúdio da sua empresa, para que nós possamos, exatamente, prestar o nosso trabalho e levar a informação bem séria, com muita responsabilidade ao nosso ouvinte. Obrigado a você, Tato, e também ao nosso amigo Cacá, que confia no nosso trabalho, como está aqui o diretor do Zene Jornal, o Beto, acompanhando a gente passo a passo, nos dando, assim, um apoio e passando para a gente a verdadeira credibilidade. O Cacá é o criador do programa, né? Perfeito! Porque ele que colocou na cabeça da gente fazer programa, a gente não tinha nem ideia. Ele falou, não vai lá, tem um horário, vamos começar a fazer, já tem o Lucas para fazer com você, e estamos aí, graças a Deus. E está dando certo, e a gente está na realidade, né, Beto, procurando aqui orientar. Nós já trouxemos diversas matérias, entrevistamos autoridades, políticos, entrevistamos pessoas de sumíssima importância, professores, e hoje estamos aqui com a presença do professor Diogo Felipe Klusen, que é do curso Livre de Desenho e diretor da Ontons Cursos, procurando passar para os senhores a sua habilidade profissional, a sua maneira de administrar os cursos aos seus alunos, e dá para perceber exatamente, desde o momento que nós iniciamos a conversa, o bate-papo, a entrevista com o Diogo, não é difícil, entendeu? Ele encontra a facilidade em tudo, em passar para o seu aluno, em passar até para o nosso ouvinte, a sua forma, habilidade de ensinar. E é aquele ditado, né? Quem sabe, na realidade, quem sabe faz ao vivo. E ele tem a maneira fácil de passar. Eu já aprendi bastante coisa depois que nós começamos aqui, a conversar. Meu empresário Diogo, vamos lá. Você acredita que a arte, de um modo geral, é reconhecida no Brasil? À sequência da entrevista com o professor Diogo Felipe Klusen, do curso Livre de Desenho e diretor da Ontons Cursos, no programa Jornal ZN Mais Notícias, pela sua X-Play Web Rádio. Prossiga. Lucas, na verdade, a gente vive aí um momento um pouco complexo aí da cultura, né? O discernimento, realmente a propagação da cultura no país. Há um levante, há um fluxo que tenta realmente, como é que eu posso dizer, financiar, levantar as manifestações culturais no país. Mas existe um problema, talvez, aí, que até alguns escritores interessantes, como o Roger Scruton, eles falam sobre o multiculturalismo. E eu percebo o que acontece no Brasil. Por quê? Há uma absorção de muitas culturas no país, porém, a própria cultura, a cultura que, podemos dizer assim, que deu surgimento para o país, que deu sustentação civilizatória para o país, que, querendo ou não, a gente goste ou não, é da herança europeia, nós não fortalecemos muito. Eu digo isso porque o Ocidente, no modo geral, ele é devedor dessa cultura greco-romana. A gente não tem... É a mesma coisa do filho que não quer reconhecer que é parecido com o pai. Então, é uma coisa que não tem um último problema de correr. Então, o que acontece? Essa fomentação... Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque, por exemplo, o próprio ensino do desenho, em curso de artes visuais, em algumas faculdades, ele está sendo extinto. É até esquisito, é até meio que contraditório a gente falar isso, mas é o que acontece. Há uma corrente a entrar muito mais com uma arte conceitual, uma arte de teorismo, apenas de teoria, do que o fazer. Porque a arte, querendo ou não, é um fazer bem, é o significado da arte. Só que parece que tomam os pés pelas mãos. Então, existe essa corrente, a corrente que parece que mais está ganhando espaço é essa, a da arte conceitual, no lugar da própria abordagem mais clássica, tradicional. Querendo ou não, eu me pauto, como eu falei, nos clássicos, nos antigos, porque é ali que a gente consegue realmente as referências técnicas e artísticas. Eu não falo antigos, eu não falo apenas de renascimento, eu estou falando de Picasso, eu estou falando de artistas mais do século XX mesmo. Entre homens e mulheres, o maior que tem a tendência, que desperta mais atenção, mais interesse nesta arte? Olha, eu vou te dizer, Lucas, que está meio equilibrado, porque já entrou muita mulher, agora já terminaram o curso, fizeram seis meses, um ano comigo, e entrou também bastante aluno homem, não sei, até entre crianças, também é um número bem equilibrado. Para você ter uma ideia, na sexta-feira eu tenho dois meninos e duas meninas. E eu acho muito bacana, porque as mulheres demonstram também uma técnica muito bacana, ela é muito exigente no resultado do trabalho delas, às vezes até mais do que os homens, e isso é interessante. Eu digo na exigência, na exigência de um trabalho bem feito. Agora, mas eu não posso rotular, eu acredito que a gente tem aí um público vasto, realmente é para todo tipo de público, praticamente, o meu curso. Perfeito. E quanto ao fator, a classe, a A, B e C delas, qual mais, na realidade, procura para poder fazer a realização desse curso? Olha, o público adulto, eu acredito que eu tenho aí uma classe B, geralmente público infantil, mas uma classe A. É mais a mãe que tem a condição realmente de colocar o filho em cursos durante a semana inteira. Ele tem, não na semana inteira, de modo de dizer, de modo abrangente que eu estou falando, mas ela consegue colocar o filho num curso de inglês, de desenho, realmente é o que eu noto. agora no público adulto, como há uma vontade de crescimento pessoal, porque o que acontece, o meu curso de desenho, ele é realmente, é um curso de ateliê, então ele é um curso voltado ao crescimento pessoal da pessoa, realização pessoal e muitas vezes intelectual dela, e não necessariamente profissional na carreira, porque a gente sabe que, por exemplo, eu já dei aula para maquiadoras, a maquiadora, ela queria saber desenhar um croquis, para poder mostrar para a noiva, para mostrar para o cliente dela, mas isso é um caso específico dela, não necessariamente um maquiador vai aprender a desenhar para trabalhar, ou tatuadora, já dei aula para tatuadora, para cantora, como eu disse, engenheiro, arquiteto, então realmente tem uma gama que às vezes as pessoas nem imaginam, de pessoas que têm o interesse, e às vezes não tem nada disso, simplesmente porque quer aprender a desenhar, eu acredito que como eu falei, como um Van Gogh, a gente não tem a hora para começar, Perfeito, são precisamente 19 horas e 24 minutos, hora oficial do Brasil, horário brasileiro de verão, a sua X-Play Web Rádio, apresentando o jornal Zene e mais notícias, numa certeza de que os senhores estão fazendo bom proveito desta belíssima entrevista que estamos tendo com o Diogo Felipe Kruxen, professor do curso, livre de desenho, diretor da Untons Cursos. Nós fizemos uma pergunta para o professor e vamos já embalar numa próxima. O que te motivou a escolher trabalhar com o ensino do desenho, mesmo sabendo desse quadro cultural do país? Eu acredito no seguinte, analisando a história, você percebe que a história, na verdade, não é linear, ela é muito mais cíclica. Então, se na história, principalmente na história da arte, a gente consegue testemunhar vários episódios de renascimento daquilo que serviu para o crescimento da humanidade, então, realmente, esses conceitos que são universais, eles não deixam perecer. Por que eu falo isso? Porque, realmente, parece que, principalmente o Brasil, ele está no momento de acordar para algumas situações. A nossa situação da educação, por exemplo, ela está, só para vocês terem uma base, a posição do Brasil, do PISA, ela é realizada em 70 países, 841 escolas brasileiras participam, e o resultado, em 2016, o Brasil ficou um dos piores no ranking, próximo de países subdesenvolvidos, na 59ª posição, em leitura, na 65ª posição, em matemática, e em ciências, na 63ª posição. Então, realmente, isso mostra que o Brasil tem um grande déficit na educação. Então, a gente precisa, realmente, eu acho que estamos próximo de um renascimento da educação e da cultura. se realmente a história é cíclica nesse ponto, eu acredito que a gente, agora, precisamos, então, de formação, de bons professores, bons profissionais, para preparar essas nossas próximas gerações. E, querendo ou não, estou modestamente aqui tentando fazer esse trabalho, fazer um trabalho completo, tentando ler um pouquinho de psicologia, para poder dar aula, um pouquinho de filosofia, a história, e não apenas parar no tempo e me reduzir apenas ao ensino do desenho. Pessoas que quiserem fazer o contato com o professor Diogo Felipe Krusen, pode-nos passar aí, passar as informações sobre o seu endereço eletrônico, telefone, para que possamos auxiliar os nossos ouvintes, aqueles que estão através do Facebook, serem orientados como proceder. Tem muita gente interessada, porque pelo número de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho na noite de hoje, acreditamos que vai ser de grande varia o passar do endereço eletrônico, dos dados, para que alguém possa seguir também os seus passos, o professor. Claro, claro, se Deus quiser. O contato pode ser feito através do telefone ou WhatsApp, o número é 11 94761-0808. Atualmente, eu estou com dois pontos, duas salas de aula, uma localizada na Pompeia, zona oeste de São Paulo, na rua Tavares Bastos, número 235, é um cruzamento ali da Avenida Pompeia, e o outro endereço, dividindo o espaço lá com o nosso parceiro Marcos Roberto, no jornal ZN, eu tenho espaço ali na rua Tenente Mário Barbedo, número 54. Então, fazendo contato comigo através do WhatsApp, eu posso responder informações de horários, os valores dos cursos, e como que a gente pode agendar, inclusive uma aula experimental, que é de costume a gente fazer. Perfeito. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, mas é pessoal. Nós pais, na realidade, não devemos escolher três, envolver na vida do filho, entendeu? Em três etapas. seria a vida religiosa, a vida profissional e a vida de companheiro. Quando um pai chega próximo, chega até a sua sala, seu escritório, e fala, eu quero que meu filho faça o curso, e você percebe que o filho não é aquilo que ele quer. Qual que é a sua opinião, a sua orientação aos pais neste momento? Eu acredito que a vida é feita de fases. Então, assim, eu posso ter, por exemplo, um indivíduo que começa com oito anos de idade um curso e não consegue se adequar. isso não necessariamente irá concluir que ele não tem capacidade ou que o professor não tem capacidade de ensinar. Não necessariamente isso. Às vezes, a criança está numa imaturidade e que ela não tem ainda, não está pré-disposta realmente a receber esse conteúdo. E, no outro momento, ela pode sim desenvolver isso muito bem. Então, realmente, eu não gosto e, como eu mencionei, o desenho, por ser grande devedor da vontade e a pré-disposição e paciência da pessoa lidar com os vacilos da mão, realmente, eu acho que precisa ter aí um envolvimento forte para começar e se desenvolver no desenho. Então, eu busco a satisfação do próprio aluno. se ele realmente não está muito preparado, ele se demonstra imposto, eu realmente prefiro, isso já aconteceu, eu prefiro ser muito freco com os pais. Muito bem. São precisamente 19 horas e 30 minutos. Professor Diogo, nesse ano, há alguma novidade no seu ateliê que gostaria de compartilhar conosco? Eu tenho algumas informações aqui, Lucas, que eu gostaria de passar. agora, no mês de janeiro e início de fevereiro, a Ontos está organizando em parceria com a Método Supera Perdizes, a professora de teatro Jussara Moreira e pela CNA Pompeia, uma parceria que a gente irá desenvolver uma oficina de férias chamada Mente Criativa. Ela é destinada para jovens de 7 a 14 anos de idade. Então, como é que vai funcionar? Serão quatro encontros com três horas de duração, podendo escolher entre o período da manhã, das 9 às 12h30, ou tarde, das 14h30 às 18h, com lanche incluso. Serão, então, sempre quintas-feiras, dia 17, começa o primeiro encontro, 24, 31 de janeiro e 7 de fevereiro, sempre as quintas-feiras, como eu mencionei. e no local, o local será na própria Método Supera Perdizes, na rua Tavares Baços, 392. Quem se interessar, eu vou pedir para que mande informações, peça informações e também quiser fazer a inscrição, no número 11-945-987767. É um trabalho bem bacana, a gente vai procurar e desenvolver de acordo com cada especialidade de cada parceiro, atividades como jogos, dinâmicas, atividades de teatro, desenho, na minha parte, e inglês, atividades de inglês também para as crianças, pela CNA. Eu tenho uma outra informação, a Untos, agora, esse ano de 2019, nós temos, nós queremos passar a nossa qualidade do curso presencial para plataforma virtual, para aulas online, porque aí a gente pode estender para pessoas de todo o Brasil. A gente tem uma previsão aí de começar em fevereiro, não serão, então, só para frisar, não serão videoaulas, porque as videoaulas elas são prontas, geralmente os cursos online são feitos dessa forma. Só que eu quero, na verdade, fazer o atendimento ao vivo, através de através de de call, de call pela Skype, pelo aplicativo, e realmente atender a pessoa em um tempo real. Eu vou pedir para quem se interessar, para garantir, para fazer uma pré-inscrição, ele pode acessar o site e preencher os dados e fazer uma pré-inscrição sem compromisso, na verdade, só para demonstrar o seu interesse de horário, através do link www.ontoscursos.com.br barra blog, com G mudo, barra pré, que é o P-R-E, tracinho, hífen, inscrição, inscrição, sem C cedilha, sem o A, sem o Tio. Esse é o link para você fazer ou simplesmente www.ontoscursos.com.br e lá você vai logo ver o link para essa pré-inscrição. Eu gostaria também, se eu tiver um tempinho aqui de fazer um convite, a gente falou sobre cultura, tem uma exposição muito interessante, acho que vale a pena, ela está no final, ela já está no fim do seu período, começou, se não me engano, em setembro do ano passado, mas ela fica até 13 de janeiro. É uma exposição que está acontecendo na Fiesp, promoção pelo SESI, cultural, chamada Rafael e a definição da beleza, da divina proporção à graça. A visitação ela pode acontecer de terça a sábado das 10h às 22h e do lingo das 10h às 20h, na Galeria de Arte ali do Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, número 1313. A vantagem é que a entrada é gratuita ali. Perfeito, são 19h35min, só chamando as atenções dos senhores que por volta das 20h, daqui a pouquinho em nossos estúdios, a equipe do pessoal da TUP, apresentando aí o seu programa de esportes, trazendo somente notícias do esporte, falando sobre o Palmeiras. Aqui nós queremos mais uma vez parabenizar esta equipe que na realidade conseguiu a sua conquista em 2018. Torcemos para que eles possam dar continuidade nos passos no esporte e poder levar o melhor para os senhores através da sua X-Play Web Rádio. Então nós queremos aproveitar da oportunidade, já chamar as atenções dos senhores, que o ex-jogador Wendel do Palmeiras estará hoje em nossos estúdios, dentro do programa de esportes do pessoal da TUP, dando a sua entrevista, falando sobre a sua vida profissional aqui na sua X-Play Web Rádio. Muito obrigado, Otato, pela informação. Isso vai fazer com que nós possamos, nossos ouvintes, pela sua X-Play Web Rádio e também pelo Facebook. Você não deve, em hipótese alguma, desconectar da sua X-Play Web Rádio, porque ela traz as melhores informações, as melhores orientações. Saiba que nós estamos juntos, você aí e nós aqui, mas com certeza estamos cada vez melhor. Vamos então, estamos aqui com a presença do Diogo Felipe Kulushen, o professor do curso Libre e diretor da Untons Cursos, trazendo para a gente aqui muitas orientações, muitas informações, pôde exatamente passar toda a sua maneira, habilidade profissional até orientações para os próprios pais, qual a habilidade que tem para descobrir como o filho tem habilidade em alguma ação profissional. Isso é muito importante. trouxe assim um benefício grandiosíssimo no nosso programa na noite de hoje. São 19 horas e 37 minutos, com a palavra o nosso amigo Beto do ZN Jornal, que está aqui em nossos estúdios, dando a sua contribuição grandiosíssima, fazendo com que você esteja cada vez mais bem informado. Agora é você, Beto. quero aproveitar aqui e agradecer o pessoal que está nos dando audiência, o Nilo Kerne, a Eliana Guarda, a Eliana Guarda da Sabesp, ela está nos deixando indo para trabalhar no novo projeto em Guarulhos, a implantação da Sabesp em Guarulhos. Eliana, obrigado por tudo aqui na Zona Norte, sempre nos atendeu, sucesso nessa sua nova fase de trabalho. Agradecer a Cátia Medaglia, comandante da guarda aqui da nossa região, Elísio Jacinto Mariano, o Silvio Leonardo, a Sandra Iara Borges de Almeida, nosso amigo João Cury, está assumindo hoje a Secretaria Municipal de Educação, João, bom trabalho para você lá, Roberto Araújo Figueiredo, Marcelo Segredo e o Nelson da Pizzaria Dom Luca. Agradecer também a audiência da Érica Priscila Cruxen, esposa do nosso entrevistado, está sempre nos dando a sua audiência e nos ajudando, tá bom? Grande abraço a todos. Perfeito, obrigado, então, aí, ao nosso prezado companheiro Beto do ZN Jornal, que nos auxilia, nos traz muitas informações. Ele é o homem que vai em busca dos entrevistados. Hoje, nos trouxe essa pedra preciosa do meio professorado, que é o Diogo Felipe Cruxen, professor do curso livre de desenho e diretor da Untons Cursos, que pôde realmente passar o melhor de si para todos os nossos ouvintes e acompanhantes pelo Facebook. São 19 horas e 39 minutos. Nós deixamos aí o professor Diogo, os microfones para as suas considerações finais e aproveitando o ensejo também, podendo, mais uma vez, repetir os seus dados para que as pessoas possam fazer os contatos. Interessadas, temos certeza absoluta de que muita gente, pelo número das pessoas que estão nos acompanhando, nós teremos muita gente interessada em ter como seu aluno nesta área de desenho. Eu tenho certeza absoluta de que muita gente vai fazer o contato. Depois desse bate-papo, dessa sua expressão fácil, calma de passar para os nossos ouvintes. Eu agradeço, agradeço novamente o convite, o bate-papo aqui, Lucas. Obrigado pelo Marcos pelo convite, aqui é o tempo exposto aqui para nós. E passando os dados aqui então do ateliê, novamente, o número do contato pelo WhatsApp, que pode tirar informações, dúvidas, é o número 11-947-610808. Para informações, às vezes até de mapa, endereço, pode acessar o site www.ontoscursos.com.br. Lá tem os meus dois endereços, da Pompeia e da Zona Oeste, e da Zona Norte, no Parque do Chaves, e você pode coletar ali informações do mapa. Bom, eu gostaria de deixar aqui uma questão importante, realmente, é o que eu gostaria também de falar, é agradecer pelos alunos que eu tenho, porque, pelo que a gente conversou aqui, até em off aqui a gente estava conversando, Lucas, esses alunos de desenho são alunos diferenciados. Isso é um dos prodígios que um professor de curso livre tem, pessoas realmente destinadas e sabem o que querem, elas chegam lá e elas querem aprender e elas estão concentradas e realmente são sinceras. Eu acredito que o ensino ele só acontece dessa forma, não tem como uma pessoa desinteressada, seja por, por exemplo, no ensino básico, o aluno desinteressado pela história, pela geografia, não tem como, ele não consegue aprender, então realmente precisa da vontade e eu espero ser um bom professor realmente para às vezes despertar mais interesse, mais aprofundamento por parte desse público, mas eu tenho que agradecer realmente porque é um público já muito selecionado, realmente, é muito, são pessoas ímpares que vão até mim. Mas é acreditado, né, quem nasceu para ensinar encontra aquele que tem a facilidade de aprender, você já nasceu professor. Exatamente, por isso que a gente faz a divulgação, para conseguir chegar àquele que precisa. Gostaria de agradecer novamente aqui, obrigado, boa noite pelos ouvintes, minha esposa, a minha prima que está no Canadá, está ouvindo a gente aí. Obrigado, um beijo para todo mundo aí. Ok, então assim tivemos essa entrevista com o nosso professor Diogo Felipe Klusen, do curso Livre de Desenho e diretor da Untons Cursos, que enriqueceu o nosso jornal na noite de hoje, pelo número de pessoas que estão acompanhando através do Facebook e também conectado conosco. Queremos agradecer a todos que participaram da noite de hoje do nosso jornal por ter exatamente prestado atenção em todos os detalhes da sua explanação através do nosso jornal ZN Mais Notícias. Obrigado, então, mais uma vez, parabéns, feliz ano novo, sucesso, e torçamos para que você volte mais vezes, porque as portas e os microfones estão abertos para você, professor Diogo Felipe Klusen, do curso Livre de Desenho e diretor da Untons Cursos. Obrigado, obrigado novamente. Agradecer aí a presença do Diogo, agradecer todos que se dedicaram um tempinho para dar audiência para nós, mandar um beijo para minha amiga Magali Montes do Clube Guapira. Magali, beijão. Vocês vão aparecer aí, esse ano nós não tomamos nenhuma cerveja junto, hein, vamos tomar um esse ano. E também quero passar um recado aqui do nosso amigo, o Bispo Jacques, ele está pedindo para divulgar aqui o primeiro culto Rio de Unção Church. Vai ser dia 6 de fevereiro, às 20 horas, uma quarta-feira, na rua Benjamin Pereira, número 55. 19 horas e 50 minutos. Vamos às nossas mensagens comerciais para que possamos chegar praticamente ao final do nosso programa ZN Mais Notícias, já agradecendo aos senhores pelas participações do nosso jornal, no dia de hoje, o primeiro do ano. Agradecendo a toda a diretoria da Wexplay Web Rádio pela confiança, ao Beto, do jornal ZN, e ao nosso prezado acompanhando aqui o Arthur Dutra, que se predispôs a estar conosco toda terça-feira a administrar a central técnica, nos dando assim condição psíquica para que possamos tocar esse jornal. Vamos às nossas mensagens comerciais. um salão.